Fala galera, aqui quem tá falando é o William, William Clark, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente com mágicas. Bem, tô com um lápis azul, então galera, essa vai ser tipo que se é a mágica eu vou fazer assim, assim, aí esse lápis azul vai virar um verde. É assim ó, bem ó, deixa eu ensinar vocês ó, um, dois, três e... Bem galera, pra essa mágica, vamos pra revelação. Bem galera, pra essa revelação você vai precisar de dois lápis, qualquer cor. Mas você vai esconder o que você tiver assim, assim, e vai fazer assim, aí um, dois, três e... Quando você fazer isso, quando você for bater aqui, você vai esconder o azul e virar verde. Você faz de novo, um, dois, três e... 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 Viu? Aí você vai escondendo ó... Viu? Então galera, essa é uma boa mágica Mas até que é fácil de saber Mas você precisa de muita habilidade Pra poder fazer Porque você tem que fazer rápido Não deixar você escondendo E fazendo assim E sem querer você pode fazer isso aqui 1, 2, 3 Tipo assim 1, 2, 3 Apareceu Mas sem querer você deixa o lápis azul Tem que fazer assim Entendeu galera Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E eu não peço Tipo que muita meta de likes Mas Meta de likes e Pra se inscrever Mas Bora se inscrever no meu canal E bora dar o like Então Até o próximo vídeo galera Tchau